O presidente Michel Temer foi recebido no aeroporto de Assunção pelo chanceler paraguaio Eladio Loizaga. Ao chegar, ele conversou com jornalistas e disse que a visita reforça as relações entre os dois países. Nós temos líderes de importação e exportação muito sólidos na relação Brasil-Paraguai, de modo que para intensificar essas relações e para intensificar ainda mais, para aumentar o grau de amizade histórica, que une o Brasil e o Paraguai, é que eu venho acompanhado de uma delegação de ministros, vários ministros, e também uma delegação de parlamentares, representantes da Câmara e representantes do Senado. Portanto, para revelar ao Paraguai uma integração muito grande entre o executivo e o legislativo do Brasil. Do aeroporto, Michel Temer seguiu para a residência oficial, onde teve reunião de trabalho com o presidente do Paraguai. Horácio Cartes. No encontro, os dois presidentes conversaram principalmente sobre temas ligados ao desenvolvimento das fronteiras, como infraestrutura, comércio e segurança. Eles também trataram do fortalecimento do Mercosul e das negociações externas do bloco. Brasil e Paraguai são importantes parceiros comerciais e políticos. Um dos exemplos dessa parceria é a usina binacional de Taipu, a maior hidrelétrica do mundo em geração de energia. O Brasil é o principal destino das exportações paraguaias e também o principal fornecedor de produtos para o Paraguai. Em 2015, o intercâmbio comercial entre os dois países alcançou 3 bilhões e 300 milhões de dólares.